Recheado dentro com marmelada Mas aí foi errado, né? Hã? Foi errado Errado como é? Não peguei nenhuma recheada Não, amor, tem pra comprar Aham Tô achando que você tá comendo recheado aí Eu tô só no seco Começou agora Tem que ficar rasgando o negócio pra comer Assim não é ruim, não De repente tem umas partes crocantes Ah não, Robinho, você não viu nada Seu dente vai começar a ficar mole daqui uns 3, 4 dias Putz, esse cara vai entrar aqui Não, né? Não, aquele da frente ali, ó Quer gravar? Tá Na rua, não tava pegando você não Pra ficar cegado Ah, 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 ah A voz não saiu Lógico que saiu, velho Eu nunca vi gravar Você já viu, Robinho? Bom, não sei Gravar sem áudio? Só se tampar o negócio com a mão ali Só se for, mudo Ninguém me ama isso Aqui ficam os caras direto vendendo Ah lá, eles tão lá Eu nunca vi na casa dos outros Essas redes que tem uns pau aí, ó Você já viu? Vai dormir tudo aí Vai ser uma correria na hora que começa a chover também Olha os tapetão Tapetão bom pra limpar os pés, hein, Robinho? Então Qual o doce, o senhor fala? Esse peludo aí Ah, tá Ah, quase não limpa O que é aquele negócio ali, ó? Rede não é que não tenha cordinho Manda, jogar em cima do sofá Cobrir, fazer o que você quiser Tchau, tchau Obrigado.